Salve galera, Douglas Bullet, Nara com mais um vídeo aqui para o canal de DOS Seja muito bem-vindo a mais uma gameplay aqui do canal Se está chegando aqui através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque as notificações aí para não perder nenhum vídeo, beleza? É o seguinte, eu vou clicar neste ícone que tem aqui, que tem bastante coisa para a gente poder estar recebendo E galera, eu estou fazendo gameplay direto aqui, vou fazer lives também, sorteios do jogo Então é muito importante você estar deixando aí a sua avaliação no vídeo, tá? Dá um tapa no joinha aí, mano, para incentivar a trazer mais vídeos aqui deste incrível jogo, tá? Vou pegar todas essas recompensas aqui, porque eu acabo deixando para trás E também tem o link dos canais parceiros aí, vai estar na descrição do vídeo Também vai estar passando aí na tela, para vocês poderem estar acompanhando Olha, inventário cheio, vou pegar todas essas coisas aqui, só que é o seguinte Deixa eu me proteger aqui dentro da base, né? Eles também gravam aí sobre DOS Então, sensacional Olha o tanto de coisa que tem aqui, cara Deixa eu ler isso aqui primeiro Nossa, olha o tamanho da história, não, não vou ler isso tudo, não Beleza, tem aqui Abrir Ó, ração do andarilho Ah, ração do andarilho Libere mais espaço para desbloquear Ah, a gente está com o espaço cheio aqui Vamos pegar algumas coisas aqui Abrir Sua recompensa Beleza, mano Estava precisando disso Já vamos plantar aqui então Tem missões ali também para a gente poder estar fazendo Mano, muito incrível este jogo aqui, cara Se você não está jogando ainda, eu aconselho muito, viu? Vou pegar aqui Espera aí, beleza Ah, eu comi um negócio ali e nem deu Abrir essa outra caixa aqui também Libere mais espaço Mano, é o seguinte Deixa eu colocar algumas coisas aqui no baú então Abrir Agora eu acho que vai, hein? Uh, rapaz Olha que coisa boa Veio todos os itens aí Sucesso, cara Deixa eu ver isso aqui Carne enlatada Vou comer um pouco disso aqui O que será que vai vir aqui? Arma? Eu estou precisando de arma Nossa, veio muito item, cara Por isso que falou para a gente liberar o espaço, né? Aqui eu acho que vai juntar com outro ali Esse aqui eu também já tenho Nossa Abrir Não, 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 não vai Esse aqui vai Uh, rapaz Já apareceu os itens Uma arma ali Que arma que é essa aqui? Olha, cara Logo a pistola de Fausto Muito Pistola do Fausto Faz tudo Melhorada Melhorada no caso, né? Uma pistola melhorada Ah, então vamos juntar esse daqui com isso Vamos guardar todos esses itens aqui Só que eu não tenho mais espaço Ih, rapaz Eu cliquei no negócio aqui errado Pra lá Pra cá Sucesso E agora esse daqui Cara, o que será que vai vir aqui, mano? Olha o tanto de coisa Hum Batata agora Comida aqui até umas horas, hein? Nossa A antirradiação aqui Deixa eu ver se dá pra eu craftar mais um baú aqui, cara Porque Pelo que eu vi Este jogo aqui pede muito baú, cara Ih, mano Eu preciso farmar madeira Vou lá farmar umas madeirinhas Só que vamos concluir as missões aqui antes, né? Eu tenho que guardar algumas coisas aqui Deixa eu ver Aonde eu consigo aqui armazenar essas coisas, cara? Tá, tipo, muita coisa aqui É o jeito Eu vou ficar com esses itens aqui na mão Precisa farmar madeira Só que a gente precisa falar com a Bita aqui, né? Construir uma pia também Tá pedindo outra missão Vamos falar com a Bita aqui embaixo? Cadê você, Bita? Tamo junto Cheguei Vamos falar aqui com ela Trouxe o Step? Que bom Eu já não tive tanta sorte Não consegui contato com o Klim Pelo que disse O nível de radiação dele estava muito alto Leve um pouco de A-Red Para ser útil Mas Como vamos encontrar o Klim? Não faço ideia É melhor perguntar pro Ju Nunca se sabe Vai que eles nos ajudam, né? Sempre achei que a história de sonâmbulos Eram só causas de andar eles Mas depois daquela vez No acampamento dos Abutres Não sei o que pensar Parece loucura Mas e se ele viu o Klim Enquanto dormia? Ah, ora, Bolas Pergunte pro garoto Ele deve estar lá em cima Acho que eu vi brincando Perto da cisterna Então missão concluída Itens enviados ao depósito Então tem itens ali Que foram colocados no depósito lá Vamos comer alguma coisa E o garoto Eu acho que eu vi ele lá fora mesmo Encontro o Ju Lá fora Perto do abrigo Eu vi ele aqui atrás É isso mesmo Depois fazer uma limpeza Aqui deste mapa Que tá aqui Sendo que tem madeira aqui Né, cara? A gente pode pegar Essas madeiras Pra craftar outro baú Antes de sair Ai, quem aí está no neboeiro? Nossa, tem uma pica de zumbi Cara, pera Não, não vou gastar essa arma Pera, 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 pera Tem que aprender Esse esquema aqui Aqui, ó Vou usar esse aqui Toma Em cima Fica ali apanhando Não Toma Caramba, ele tira bastante energia Deixa eu trocar aqui De arma Cadê esse cutelo Pronto Já era Agora só tá aí você, mano Missão concluída Tá ok, então Fade com o Ju Deixa eu encher energia aqui Olha essa aqui Vamos lá Obrigado, obrigado Você me salvou de novo Eu me empolguei com o jogo Você ouve o Pidel Fazer algum barulho Bita está chamando você Responda Está na escuta, certo? Ju está com você? Não se esqueça De perguntar a ele Sobre Clean Ao ouvir O nome de Clean Ju vira os olhos E fala em uma voz grave E um sotaque diferente O amigo dela Está onde a usina respirava Onde o solo está morto O círculo de fogo Está fechando ao redor dele Ele não consegue fugir Ele não sobreviverá Por muito tempo Ju expira e recupera a consciência Ele volta a ser o garoto normal Que você conhece Sonho Foi um sonho Eu vi um homem Uma casa destruída E um carro Sei onde ele está Temos que ir Nossa, cara Esse garotinho é do mal, hein, mano Sinistro, hein A situação dele Então, ó Tem pontos de habilidade aqui também Vamos estar evoluindo PHs, né Eu já coloquei até o último aqui Está tudo no máximo Você recebeu Mano, tem várias outras Tem várias coisas aqui, ó Você consegue encontrar Todos os cogumelos Tem que prestar bastante atenção No que você vai evoluir aqui, ó Deixa eu colocar esse de lenhador Tá Vamos colocar no máximo Esse aqui é o quê? Perícias com facas As facas são para gente qualificada Aumente o dano causado por facas Em cutelos Boa Vamos colocar no mar Mano, vamos Eu já contou Peraí, essa outra aqui Eu estou precisando desse item aqui, cara Metalúrgico Todas as peças de barris verdes de metal São bem aproveitadas Aumenta sua chance de obter mais metal de barris Olha Então vamos pegar aqui, ó Vamos colocar no level máximo Ok, ok, ok É, esse daqui é de pedra, ó Geólogo Aumente a sua chance de obter mais concretos Beleza Level máximo Vai lá Level máximo Entendido Entendido Isso aqui é o quê? Receber Ah, mano Recupência de progresso 2 Vamos receber Só que vai para o inventário Uh, rapaz Você recebeu um baú de recupência Os itens são colocados no depósito Ok Sensacional Entendido Já peguei também Ah, é aquele item lá, mano Depois a gente pega, então Tem bastante coisa para a gente pegar Para pegar naquele inventário Só que eu estou sem baú Vá até a parada do Clean Vamos sair daqui do mapa, então E bora E galera Se você está gostando aqui da série É, deixa aí o seu like no vídeo, hein Dá um tapa no joinha, mano Tamo junto E se inscreva no canal, beleza? Então é nóis, cara Vamos ver Vá até a parada do Clean Cadê a parada do Clean? E é o seguinte, galera Eu entrei e saí na base de novo Não estava achando aqui A parada do Clean Ela apareceu aqui embaixo Aqui agora, beleza? Se caso ela não aparecer É só você entrar Entra na sua base, né? No caso E sai da sua base de novo Que aí ela aparece, beleza? Então vamos lá É perigoso O nível de perigo Mostra aqui embaixo Tá, ó Agora que eu estou vendo Já me mencionaram isso É só que É bem perigoso aqui, hein É, vamos ver Então tamo com as coisas aqui Não sei como é que é Essa parada do Clean É a primeira vez que a gente está vindo aqui, beleza? Nossa, mano Eu sempre acho da hora aqui, cara Esse carinha correndo aqui Até o mapa Certo? Então vamos entrar aqui Com o tela na mão mesmo Sucesso E bora Ó, então chegamos aqui Só que é o seguinte, cara Que a gente vai precisar Espada aquele negócio lá, ó Deixa eu já pegar aqui, então E eu já vou colocar uma arma, né? Vamos dar uma olhada aqui Porque eu não sei o que vai Que a gente vai encontrar aqui, cara Ó, o garoto está ali Tem um soldado junto com ele Tá, vamos conversar aqui com eles Ah, o Clean aqui, ó Bita mandou alguém atrás de mim Não sabia se vocês tinham me ouvido Eu me chamo Clean Valeu pelo estepe É, está como novo O velho posto de gasolina você disse? Ah, eu lembro daquele lugar Foi lá minha primeira saída de campo com Sherp Você parece familiar A gente se conhece, não? Achei que você fosse outra pessoa Não tem problema Quem é o garoto? Ele te trouxe até aqui? Trouxe sim Fui eu Eu tive um sonho Vi os bandidos atirando nas suas rodas E roubando as peças Sobressalentes Como você... Sim Foi isso que aconteceu Eu me afastei por um momento E os cultistas desmontaram o veículo Não tem bateria ou radiador Um daqueles desgraçados escapou com a vela de ignição Sumiu com o vento Sim, eu também os vi São feios Muito assustadores Estão brincando de esconde-esconde com você Mas consigo voar no meu sonho Posso ver tudo de cima Ele está se escondendo na casa destruída com os outros bandidos Eles têm as velas de ignição Você sonhou com os bandidos na minha casa, garoto? Sonhos são bons Acredito em sonhos proféticos Olha, por que não dar uma olhada nas ruínas? Não quero deixar o carro sem ninguém por perto Mas peças podem ser roubadas O garoto precisa de alguém cuidando dele Ele não é um adolescente qualquer Ouvi que você evita preciso de ajuda Sem problemas Mas você precisa me ajudar de novo Não é nada demais Mas eu estou preso aqui Então, olha lá Objetivo concluído Nova missão Vá até as ruínas Na parada do Clean Então vamos lá Ih, rapaz Que agora, ó Preciso tomar água Mas já, cara Deixa Beleza 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 Aqui, ó Agora é sede, né? É, eu estou falando Vamos pegar essas coisas tudo aqui Porque é importante, né? Para a gente poder estar trocando lá depois Deixar para comer mais tarde Vamos lá Ih, rapaz Olha lá Já estou vendo Ih, mano Ele me viu Não viu, não Toma Ih, rapaz Ah, é de boa É de boa É de boa Então eu vou colocar aqui uma arma um pouquinho mais fraca Cadê? Eu acho que é porque a gente está no início, né? Depois isso aqui começa a ficar mais overpower Certeza Olha, tem um escondido aqui, cara Ah, nesses matinhos aqui, ó Dá para a gente ver o cara de longe, mano Olha, cara Que legal Muito legal mesmo Será que dá para a gente pegar ele ali, ó? Sem o outro ver a gente? Ó, deixa ele andar para lá Toma Ih, ele me viu Toma Pá Está sangrando A próxima você já era Pronto Acabou Game over para você, cara Oxi Que é o bullet, mano Agora só falta aquele ali Ih, rapaz Tem outro Tem um monte Toma Só foi É tiro Mas, rapaz Vamos dar mais uma analisada por aqui Não dá para ele passar A gente vai ter que ir por ali mesmo Ó, ó Vai ser de longe Ih, rapaz Nossa, chamei a atenção indesejada aqui De um monte, ó Minha arma já está indo para o brejo Pronto Vamos pegar todas essas coisas aqui E, galera Mais para frente Eu faço, assim Um modo econômico, né? Aqui é a primeira vez Que a gente está vindo Vamos conhecer o local Tudo mais Beleza Sucata Uh, você está fedendo Olha quanta nojeira Posso ficar doente Ih, rapaz Mano, a radiação está como? Deixa eu tomar essa pílula aqui, ó Para ver se ajuda alguma coisa Vamos lá Ele não viu Mano, tem um monte de carinha ali dentro Nossa Vem cá Já era Tem mais outro ali, hein Só que eu estou sem arma, mano Deixa eu ver se eu tenho uma arma aqui Rapaz Eu vou pegar essa daqui, ó Vamos ver se ela é boa Vamos ver se ela é boa Cola aí, mano Nossa, ele me deu umas pancadão aqui, velho Nossa Ah, a gente tem que se agachar, mano Se pá, para dar um dano maior, hein Nossa, sorte que eu trouxe machado aqui, viu Cheguei Nossa Ah, moleque Você está pensando o que, mano? Oxi Bala nele Irra Destrua o altar A gente precisa destruir aquele altar ali Será que tem uma forma Olha, dá para ter uma moto aqui Espera aí Vamos ver se tem uma forma da gente acertar Beleza Você não pode se esconder Quanto que ele está tirando de dano ali? Deixa eu ver, ó Deixa eu me abaixar Ih, rapaz Tomei Parece que ele tira mais de dano aqui, ó 223 Eita, piga Corre, 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 corre Rapaz Viu um monte de gente aqui, cara Pronto Já era também Game over Tem outra ali, ó Tem outra ali que eu vi Vem cá, cara Você não vai me acertar, não Toma Pegar tudo Mano, deixa eu dar um tiro assim, pé 131 Agachado tira mais dano, cara Galera, agachado tira mais dano Então, dica sensacional aí Pra você que está iniciando no jogo Assim que nem a gente aqui, ó Você se agacha E atira Olha lá, 223 de dano Olha lá, 223 de dano Quando você está em pé Olha lá 223 Quando você está em pé 122 O dano é bem maior agachado, hein Já posso fazer um vídeo aí de dicas Nossa Explodiu tudo ali Missão concluída Nova missão Pega as velas Na caixa das suínas Então vamos lá Aqui pegar as coisas aqui Só que o inventário está cheio, mano Eu vou excluir isso aqui, cara Vou tomar essa água aqui Vamos pegar logo essas velas aqui Missão concluída, mano Sensacional, cara Olha o tanto de coisa Não vai dar pra pegar isso tudo Pegamos as velas Ah, pegamos tudo Não, ficou só essa Essa fita aqui Sei lá o que O inventário está cheio Mas depois a gente volta aqui Não tem problema, não É, eu acho que tem Tem um tempo, né Pra gente poder estar Retornando aqui Pegando as coisas Nossa, mano Se liga, maluco Como é que deve estar ficando Sucesso, velho Depois a gente volta aqui, então Falei com o Kling Vamos voltar lá Falar com ele Peguei, peguei Vamos lá, se bora Opa E aí, Kling Barato foi doido lá, hein Você tem as velas Instale Oh, rapaz Conseguimos Pontos aí Instale as velas No AZ do Kling Vamos lá Até isso, cara Você não pode fazer isso, não Conserto Tem que ir lá buscar Conserto Ih, rapaz É, mano Eu pensei que não ia Eu pensei Ih, mano Ele machucou o Kling, cara Eu pensei que, tipo Ele ia dar tempo, mano Mas não Nossa, mano Será que ele Ah, ele precisa de uma atadura Cacetado, hein Vamos acabar com a raça Desses Nossa, mano Cara Cuida aí, hein Deixa eu consertar aqui Tomara que não venha mais Ficar de olho no mapa ali Beleza Olha lá Agora sim Ih, pô, cara Você é muito fraco, velho Dá uns tiros nesse cara aí, mano Aí, agora foi Agora foi Sucesso Consertado De boa Nova missão Fale com o Kling Você precisa de uma bateria Ou um radiador Tente procurar nos veículos quebrados Encontre uma bateria de carro Encontre um radiador Nossa, velho Tá ok, então Aqui Ih, mano Mas eu tô com o inventário cheio Como que eu vou pegar? Ih, mano Sai Corre Corre, bicho Ajuda aí, Kling Eu vou acabar gastando minha arma toda Que eu vou trocar Pera aí Deixa eu comer um Breganetes aqui Mano, eu vou excluir essas coisas aqui Porque Tábuas também Bruta Dá pra gente pegar Farmando lá depois Deixa eu já trocar essa arma Vou gastar essa outra arma Que eu tô aqui Essa daqui já tá no talo Encontre um radiador Não, a gente tem que pegar os dois Encontre um radiador Esse daqui não é, né Um martelo E um Um outro negócio ali Vamos procurar no outro carro aqui Com certeza Ih, rapaz Falei Nossa, mano Pronto Já era Game over pra você Deixa eu pegar um negócio aqui, cara Mano, a radiação tá Porra, achei aqui Achei, achei Pronto Sucesso A radiação tá ferrando comigo ali, mano Instale as peças Beleza Não, não, não Ali não É aqui, ó Com certeza Vai vir mais inimigos O que que eu falei Eita, pega Tem que tomar cuidado Ih, rapaz Esse aqui Eu não vou no soco Com ele, não Tá doido, é Não morreu, não Então toma mais uma Nossa, mano O Clean Vou te falar, hein Clean Você tá levando minhas ataduras tudo, cara Eu usei Eu usei Ao invés de Vamos lá Vamos lá Obrigada Ixi, Clean é mulher Consertando Espero que seja a última vez Agora sim, ó Concluímos Novo objetivo Fale com o Clean Vamos lá Ah, não, não, não Ai Acabei pulando aqui Ô, rapaz Pulei Nossa Tocha nuclear Peraí 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 Tá pega, mano Uhul Nossa Eu pensei que ele ia me acertar agora Toma Nossa, velho Esse daqui Foi pancado, hein Será que ele vai dropar Essa arma aqui pra gente? Uhul Moleque Dropou Ah, eu tô com o inventário cheio, mano Bem, pegamos tudo Agora vamos aqui Fala com o Clean Obrigado De nove minutos De nove minutos Ao evento do Clean Eu vou voltar para a base Beleza? Pra poder Fale com o Clean no abrigo Depois eu vou trazer esse próximo vídeo aqui No próximo capítulo Pra não ficar tão grande Tá ok? Então se gostou aqui Deixa sua avaliação no vídeo Se inscreva no canal Grande abraço E fui! Tchau 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 Tchau